Fala galera, a gente tá aqui fazendo mais um vídeo aqui do nosso canal Arthur Ximbi Bom galera, a gente tá aqui fazendo o nosso episódio chamado Sobrevivência Bom galera, aqui eu vou começar a jogar Né? Pronto, estou aqui na... Onde eu tô vendo? Pelo amor de Deus, onde eu tô... Ah tá, tá aqui na minha casa Bom galera, estou aqui na minha casa que eu construí hoje Então vamos começar Tem aqui isso tudo aqui no meu baú Beleza Caraca Epa mano, o que que deu aqui? Boa Ah e galera, vai ter um novo vídeo de game aí Vocês vão adorar, eu vou jogar... Não vai dar Nas férias Eu vou acordar Duas da manhã Vou botar no MCPE E vou jogar as três da manhã E aí Desse jeito Vai ser muito, muito maneiro, cara Sério Assiste essa série E bora começar o vídeo Já sai da minha casa aqui Vou coletar um pouquinho... Mais um pouquinho de madeira E aí E aí E aí E aí Então E aí Dei marô, dei marô, dei marô, que eu vou fazer a casa de 20 minhas horas. Desculpa, pode entrar na casa, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, mano, esqueci de fazer crafting table. Beleza, ta bom, faz um pouquinho aqui pra fazer o arco, o que precisa, só precisa de mais você, amanhã a gente mata, né? Tchau. 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 Aqui meu vigiador lindo, seu Deus, mas que felicidade. Ah, o Jair me esqueceu, e vai ter mais uma série aqui que a gente vai tentar zerar, o Lego Star Wars Despertar da Força, e o Lego Olds também, que meu pai comprou pra mim, vamos ver a casinha, ai, eu vou cair, eu teria morrido se fosse de verdade, bom galera, vamos dormir então, pra ver, eita, pra ver se a gente vai encontrar mais uma aranha, né, na verdade ela é uma série, mas, tudo bem, eita, uou, ai, 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 eu troquei o nome Prato of Games, Prato Chimbinho, Chimbinho. Agora eu vou fazer o parkour aqui na minha casa. Parkour. Ali meu antigo pula-pula, só que na verdade não é um pula-pula, ai, ai, eu tentei, eu tentei, fazer o pula-pula-pula, na verdade, só que eu enganei, ok? Bom galera, clique aqui embaixo, e ai, você vai encontrar uma palavra escrita, inscreva-se. aí, ai, você clica lá, clica no sininho, você não vai perder nenhum vídeo. E deixe seu like, eu estou esperando, vamos tentar jogar 3 mil likes. E aí, eu vou fazer um parkour aqui na... Como é que... não? Nossa! Achei que eu já ia cair e morrer logo de primeira. Mas não. A árvore me ajudou, eu sou, eu sou o rei da selva. Mentira, estou brincando. Já até fechei os olhos aqui, achando que eu ia morrer, mas não. A árvore me ajudou. Eu caio aqui. E bom galera, foi isso para o vídeo não ser bem alto. No outro episódio a gente vai, eu prometo que a gente vai fazer um arco. Tchau galera, isso foi. Tchau.